Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Langrisser Mobile. Eu não ia gravar aqui, esse aqui é um vídeo de Challenge, mas eu vou falar a informação principal desse vídeo, se você quiser jogar e vencer essa batalha. A informação principal é, se você está com a Helena, move três células para cima, fica fora do alcance, move três células para cima e aí depois você alterna, tá? Para baixo e para cima, para baixo e para cima. Essa é a informação mais importante. Você não precisa da Helena estar forte para poder fazer essa missão. E por que eu falo que geralmente eu não enfrento? Porque essas missões aqui que você usa as suas tropas, geralmente elas requerem um poder de ataque muito alto. Só que como a gente jogou ali, né, os eventos ali que teve recente, eu senti que a conta ficou um pouco mais forte, eu falei, cara, eu vou tentar. E aí encontrei que tinha essa forma de fazer o tease, usando aqui a Helena. Você pode fazer com a Narmie, eu ia tentar com a Narmie, mas aí você vai ter que, talvez, provavelmente, né, vai precisar do Cripple dela, então fica um pouco mais caro, né? Tem que ter a forma evoluída dela, a SP completa para ter as skills. Dá para fazer também com o bonequinho novo, né? O Jéssico aí que chegou, que ele também é a... como é que fala? É uma reencarnação ali, um avatar, vamos dizer, da deusa do Chilis. Pelo menos é isso que ele fala, não sei se é, eu não conheço a história de Tolivar. Mas com a Helena você consegue fazer essa missão. Eu vi que a SP Ryan dá também, mas eu não chequei. Eu vi essa informação naquele canal da Shizuka, ela colocou uns links, né, aquele Billy Billy, caso você não conheça. Billy Billy é um... como se fosse um YouTube chinês. Aí tem uns caras que jogam o Langer, que sobem somente lá os vídeos, não sei porquê, né? Podia subir no YouTube também normal. Ficaria mais fácil para a gente assistir, pelo menos. Mas eu tentei, eu tentei enfrentar essa missão aqui no pau a pau mesmo. Cheguei a ficar um turno, só que aí tomei o wipe, né? Morreu meu time inteiro e o personagem soltou um golpe lá em área. Venceu todo mundo. Eu tinha tentado descer todo mundo, aí teleportava, né? Com aquela skill que esse bonequinho aqui, esse Jack Frost aí, ele tem... Jack Lantern, na verdade, né? Não Jack Frost. Ele tem esse poder de te teleportar ao grupo. Só que fica... mesmo assim, é muito difícil, porque você tem que enfrentar os inimigos mesmo. Tem que derrotar eles três vezes, mais ou menos, cada um. Eu até consigo hitkill, mas múltiplos hitkills, e fica spawnando mais inimigos, né? Aí fica insuportável. A Helena foi uma surpresa, porque eu tive que jogar ela naquele evento Madness, eu tava tentando utilizar ela pra poder trocar o campo de batalha contra aquela Scylla. Eu fiz um vídeo gravando sobre isso, né? Fazendo essa troca de campo de batalha. Que era a única forma que tinha de vencer aquele inimigo. Se você derrotasse os monstros normais, os atributos deles estacavam, mas derrotando a Scylla eles não estacavam mais. E aí deu. Deu pra vencer essa luta fazendo essa movimentação aqui. Essa run não foi perfeita, não foi limpa. Porque você vai ver que eu tentei mover o carinha lá pro cantinho dele, mas um bicho veio pra cima de mim. Se isso acontecer com você em algum turno antes, você ainda pode ativar uma skill dele, e faz ele não ser atacado por dois turnos. Aí pode te ajudar a sobreviver. Gravando aqui esse vídeo também extra, deve ter subido aí um vídeo do Langrisser Manutenção. Eu gravei na sexta-feira, lançamos no sábado já. Se não subir, eu vou dar um jeito de subir esse vídeo ainda hoje. Mas é que é isso, né, pessoal? Eu tô gravando mais aqui os jogos do Ragnarok Origin. Porque eu tô terminando a série, na verdade, do Origin já. Terminando a parte da mecânica. Vou fazer só a mecânica inicial. Vai ser diferente daqui da série de iniciantes que eu fiz pro Langrisser. Eu sinto que a série de iniciantes do Langrisser, ela ficou muito grande. Ela tá cobrindo tudo. Eu acho que eu deveria ter quebrado ela de outra forma. Eu fiquei com receio de fazer múltiplas playlists, mas agora que já tá assim, vamos seguir, né? Caso você esteja assistindo os vídeos do Ragnarok, você viu que eu tô encontrando formas de gravar esses episódios de uma forma mais curta? Eu vou tentar fazer isso também aqui no Langrisser. Se for possível, é que é mais difícil, né? No Langrisser é mais difícil, porque como é um jogo de estratégia, a gente acaba falando um pouco mais. Ainda esse mês, ainda esse mês, vai subir aqui, é provavelmente o vídeo do Pierre e também do Lance. E se eu conseguir, eu vou colocar o Alfred também. Na série pra personagem. Se tudo der certo, eu vou gravar tudo isso aí amanhã. E aí, vamos ver. Vamos ver o que acontece aí. Mas é isso, então. Fiquem com o resto do vídeo. E não precisa pegar todos os achievements, só precisa completar o challenge. E aí você já vai conseguir muitos pontos. Tá bom? Até mais. Seguem com o resto do vídeo. E aí você já vai conseguir um jogo de estratégia. E aí você já vai conseguir um jogo de estratégia. E aí você já vai conseguir um jogo de estratégia. E aí você já vai conseguir um jogo de estratégia. E aí você já vai conseguir um jogo de estratégia. E aí você já vai conseguir um jogo de estratégia. E aí você já vai conseguir um jogo de estratégia. E aí você já vai conseguir um jogo de estratégia. E aí você já vai conseguir um jogo de estratégia. E aí você já vai conseguir um jogo de estratégia. E aí você já vai conseguir um jogo de estratégia. E aí você já vai conseguir um jogo de estratégia. Abertura Abertura Man Man Petra Man 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Tchau.